Fala galera, eu sou o Brenner Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal E galera, é o seguinte Hoje é o vídeo que eu prometi pra vocês Onde eu vou levar a nossa filha da Tiva Para comprar um ovo de Páscoa pela primeira vez Exatamente, ela nunca deve um ovo de Páscoa Vai ser a primeira vez que ela vai ganhar um ovo de Páscoa na vida Eu acho que ela vai gostar bastante Inclusive, vamos perguntar pra ela Líria, você quer ganhar um ovo de Páscoa? Quer muito? Qual que você quer? Uma Uma? Uma, mas qual ovo de Páscoa você quer ganhar? Eu não sei Você não sabe? Tem que ir lá pra ver, não tem? Então você quer ir lá agora? A gente vai lá agora e você escolhe o que você quiser Pode ser? Pode Você quer um da princesa? Sim Você gosta? Eu gosto Ah, então tá bom né galera, já que ela gosta Vamos ver, a gente vai lá Eu quero ir naqueles lugares onde fica cheio de ovo de Páscoa assim no teto E aí ela pode escolher o que ela quiser Tomara que ela não escolha o mais caro né Mas enfim, vamos lá pra ver Vai ser legal, vai ser uma coisa divertida de fazer E ao mesmo tempo vai ser uma conquista né Porque ela vai ganhar ovo de Páscoa pela primeira vez na vida E isso querendo ou não é muito importante Eu já tentei gravar esse vídeo uma vez Eu não sei se vocês viram aí no canal Mas quando eu fui gravar esse vídeo começou uma tempestade muito forte Inclusive a gente estava com ela Foi um momento bem intenso A gente estava dentro do carro E aí a tempestade começou E começou a cair galho de árvore E começou a estourar uns negócios de fio Enfim Foi bem tenso Se você não viu Entra aí no canal Que você vai ver Agora a chuva diminuiu Parou totalmente na verdade Então agora a gente consegue ir lá E comprar esse ovo de Páscoa Inclusive a gente tá indo Porque a gente já tinha que ir Pra comprar algumas coisas aqui pra casa E a gente vai aproveitar Vai levar ela e vai comprar um ovo de Páscoa delicioso pra ela Fechou? Vamos ver se ela vai escolher um que tenha brinquedo dentro E aí a gente aproveita Traça aqui pra casa E abre junto com ela Pra ver a reação dela Vendo o brinquedinho dentro e tudo mais Eu acho que ela vai gostar bastante Deixa bastante like aí no vídeo Lembrando Se inscreve no canal E me segue lá no Instagram também É arroba Brenner Tá bom? Me segue lá Que eu posto muita coisa legal pra vocês lá Muita coisa do meu dia a dia Inclusive junto com a Lívia Que tá aqui e fala aqui embaixo Inclusive Fechou galera? Deixa bastante like Se inscreve no canal Então bora agora Comprar esse ovo de Páscoa Gente, chegamos aqui com a Lívia já Olha só E olha que paraíso Olha o paraíso que ela tá Tá gostando Lívia? Tá? Então ó Agora é o momento que você vai escolher o que você quiser Tá? Vamos lá Vou tipo no chão Agora é com você Páscoa você aqui ó Tem esse aqui Que é um ovinho de coelho Tá vendo? Olha só o tanto de ovo que tem Tem esse aqui também Que tem um brinquedinho dentro Levanta ela pra ela ver Olha Olha do brinquedinho Tem esse aqui que é um copinho Tem o do copinho do unicórnio Você quer ver? Gente Eu achei um ali Que eu acho que ela vai amar Olha esse aqui Olha aqui Do unicórnio Qual que você quer Lívia? Qual? Ô meu Deus Ela tá olhando pra esse Você gostou mais desse? Sim Sim? Quero esse Ô meu Deus Gente Tá difícil de escutar ela Porque ela tá de máscara Tadinha Mas ela tá gostando desse amor Ô Lívia Mas esse não vem brinquedinho Você sabe né? Amor Mas se ela quiser Ela vai querer esse Qual você quer? Se ela quiser eu dou Tá? Se você quiser eu te dou ele Mas qual você quer ele mesmo? Você não quer escolher outro não? Cadê? Olha só o tanto que tem Olha lá o Tindy te mostrando Olha o tantão Olha aqui que legal Esse rosa De morango Olha esse Tem uma bonequinha dentro Que bonequinha? É um cachorro Eu não sei se é bonequinha Ah é um bichinho? É Caraca Tem brinquedinho dentro hein Lívia Pode ser Qual que eu vou escolher? Você vai escolher Qual que você quer? De morango? Ela quer de morango Amor Será que ela tá querendo dizer Esse Ou esse aqui Que tem um bonequinho? Olha Eu acho que ela vai preferir O bonequinho É Esse aqui vem o que? Rosa que eu não tô vendo Esse não dá pra ver direito O que vem Mas vem uma com um brinquedinho legal Amor Eu acho legal esse pra ela hein Você acha legal ele? Eu acho Você quer ele Lívia O que tem brinquedinho? Ó ela quer Tá Então vamos levar um de brinquedinho pra ela Vamos levar esse aqui ó Tem um brinquedinho grandão Tá vendo? Aí ó Olha o tamanzão desse ovo de Páscoa Lívia Você gostou desse brinquedinho? Sim Caraca Então Amor Vamos levar um pra gente também? Ai Vamos Qual que você quer? Amor Eu acho que você pode escolher Porque eu gosto de todos os chocolates Posso escolher? Pode Gente eu acho que eu vou levar um desse aqui ó Pra mim e pra Natália ó Eu acho que ele é bonito E vem bastante chocolate Galera Segui Acabou que depois que eu terminei Que eu desliguei a câmera A Lívia trocou o ovo dela Ela viu lá na hora que a gente tava saindo Falou Nossa eu quero esse E aí a gente comprou Que é basicamente esse aqui Entendeu? Então assim Como é a primeira vez Que ela tá ganhando ovo de Páscoa Lívia De Páscoa na vida Eu acho que é justo eu dar o que ela quer Né amor? Sim É justo A gente tem que dar o que ela quer Então Lívia Tá ansiosa? Sim Pra abrir seu ovo? Esse é seu ovo de Páscoa tá? Então Ele é todo seu agora Vamos lá Agora pode abrir Abre Lívia Você sabe o que eu lembro Eu lembro da primeira vez que eu reguei o ovo de Páscoa Que eu custei pra abrir Tem que tirar isso Olha lá Eu custei pra abrir Ela também tá custando Vai Lívia Abre o ovo Mas é que faz parte de abrir o ovo Ser difícil abrir o ovo É verdade Dá uma emoção Eu não vou nem ajudar por enquanto Só se ficar muito difícil Vai Lívia Abre o ovo Ela tentando Deixa eu te ajudar Lívia Deixa eu te ajudar Aqui ó Pronto Tirei o negócio preto Tem que abrir aqui ó Tá vendo o lacinho? Tô vendo Ai Nossa Ela não quer que eu peixe não Tô vendo Tô vendo o Dindo Ela tá tirando adesivo Tira o adesivo Aqui ó Tem que tirar o adesivo aqui ó Pera aí Deixa o Dindo te ajudar Tira o adesivo Aí sai o lacinho Aí agora Tem que abrir Ixi Gente É que Esse vem tão bem embalado Que aí Ela não consegue abrir Deixa o Dindo abrir pra você Abriu Vamos ver a reação dela Abriu Abriu Agora abre Ai meu Deus Grava, grava Mostra amor Ovo Caraca Abre o ovo Tá aí dentro Meu Deus É de chocolate Lívia Eba Que ovão grandão Olha o tamanho do ovo da Lívia Meu Deus Eu tive Você tá feliz? Tirou Pode jogar aí agora Joga aí Você tá feliz Lívia? Eu tô Mostra pra galera Olha o copinho dela amor Ele brilha Que vem um copinho Um copo que brilha E é do unicórnio E o ovo Come o ovo Aê Gente Tá gostoso? É gostoso o ovo? Meu Deus Qual é a sensação? Ela pega um pedacinho Ela deixa Ela não é aquelas crianças Que não deixa Ela deixa Pegar um pedacinho Você é linda demais E o Lívia? Gente Pra quem não sabe Ela nunca tinha tido Um ovo de páscoa Porque ela não podia mesmo Ela era muito novinha Pra comer chocolate O que você achou do ovo? É bonito É bonito? E é gostoso? É muito gostoso Abre ele Faz assim ó Pega ele e abre ele assim ó Amor Acho que ela não sabe hein Aqui ó Abre aqui ó Abre aqui ó Deixa eu te ajudar Nossa amor Aê Abriu Ela te dando Ô meu Deus Ô meu Deus Come Pode comer É tudo seu Guarda aqui no seu copinho ó É bom que o copinho Já dá pra guardar um pouco do ovo O copinho dá pra pôr água pra ela Meu bem Vai sujar de chocolate É faz todo sentido gente Eu tô ensinando coisa errada pra menina Esse copinho aqui ó Você vai levar pra casa E aí você vai tomar água nele Aguinha leitinho com achocolatado Ela não tá nem conversando Ela só quer saber do chocolate dela Meu Deus do céu E pronto o Arthur vai adorar Ô meu Deus O que que ela falou? Acho que o Arthur vai adorar Meu Deus Arthur pra gente pra quem não sabe É o irmãozinho dela Tá vendo que ela já Ô ela tá guardando pra ele Ô meu Deus do céu Você tá guardando Lívia? Sim Pra quem? Deixa eu pegar um pedacinho do outro esse Ô meu Deus do céu Esse é o pedacinho do Arthur É O outro pedacinho é pra ela comer mais tarde Né Lívia? É Tá vendo? Vai ser meu pedação Vai ser o pedação Exatamente Gente ela é ótima demais Ó seguinte Vou finalizar esse vídeo por aqui Foi uma emoção Foi muito gratificante pra mim Conquistar isso Tipo assim Ver ela conquistando O primeiro ovo de páscoa dela E vai ficar registrado pra sempre Vai ficar registrado pra sempre Porque agora Eu espero que vocês deixam bastante like Porque foi um momento incrível Sério Olha Ela tá até agora brincando com ovo Ela nem acredita que ela tá com ovo de páscoa Já soltou Já quebrou Já botou de novo Já tá comendo Enfim galera Deixa bastante like Valeu a pena Eu realizei o sonho dela De ter um ovo de páscoa Pra primeira vez Na páscoa Então deixa bastante like Se inscreve no canal também Se você não for inscrito Tem muito vídeo aí Saindo muito legal Tem muito vídeo com ela aí no canal Inclusive se você perdeu algum Entra aí no canal Fala uma maratona Brasileira Mariano Que você não vai perder mais nada Fechou? Tamo junto galera Um beijo e tchau 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 Tchau